Olá pessoal, estamos começando mais um Moura Lacerda Cast. Eu sou Erika Mêndola, jornalista, e hoje vamos falar sobre um conteúdo muito importante que o Moura Lacerda tem aqui para oferecer a você, que tem muita vontade de conhecer várias áreas aí do conhecimento. Nós vamos falar hoje com o professor José Eduardo Costa de Oliveira, professor doutor do curso de Educação Física, que vai trazer para a gente aqui informações super importantes, conteúdos muito importantes sobre essa área de atuação. Professor, um prazer tê-lo aqui no Moura Lacerda Cast. Prazer é meu, Erika. Vamos lá. Professor, inicialmente nós gostaríamos de saber sobre o campo de trabalho, né? É um campo promissor, a educação física a gente tem visto que cada vez mais as pessoas procuram tanto o profissional quanto a profissão. Como é que está aí? Exatamente. É um campo bastante promissor, a gente até diz que é uma das profissões do futuro. A educação física, pela própria nomenclatura, a gente imagina primeiro a área da educação, da educação física, que todo mundo passou na sua vida escolar por algum professor de educação física. Com certeza. Mas desde a instituição, da profissão, o processo de regulamentação, as áreas vêm crescendo muito, os campos de atuação vêm crescendo muito. Então a educação física deixou de ser só uma profissão docente que forma professores. Não que isso não seja importante, não que isso ainda não continue sendo necessário pra nossa sociedade, mas ela transcendeu um pouco esse campo e invadiu outros campos de atuação, campos essenciais, principalmente nos tempos atuais nesse mundo pós-pandemia. Muito bem. E os nichos de mercado, né? Pra quem pensa em entrar numa faculdade, em fazer o curso de educação física? Basicamente são muitos campos de atuação, mas que se dividem em cinco grandes grupos. A gente poderia dizer que o campo educacional seria um, um segundo campo mais relacionado à performance, um campo que a gente poderia chamar de desportivo, para aqueles que vão trabalhar literalmente com esporte. Um outro campo mais relacionado à área da saúde, um campo bastante vasto. Um quarto campo que a gente poderia estar ligado aí mais à questão da recriação, do lazer, da qualidade de vida. E um quinto e último campo também da área da gestão desportiva, na área da coordenação, da gestão, tudo relacionado àquilo que é, faz face com a educação física e com o esporte. E as características, professores, desse aluno, né? Que busca fazer o curso? Que perfil ideal? Qual o perfil ideal que ele poderia ter ou deveria ter? Olha, basicamente um profissional que tem ali uma vertente docente, uma articulação, alguma relação com a didática, né? Porque você vai estar sempre em contato, quer seja com o seu aluno no campo educacional ou com o seu cliente fora do campo educacional. Então, que domine algumas áreas como, por exemplo, psicologia, comunicação, didática e também os conhecimentos específicos. E que, obviamente, tenha interesse aí pela prática do exercício físico, que goste do movimento humano e que goste, sobretudo, de formar pessoas e transformar a vida das pessoas. Perfeito. Olha, tem uma dúvida, né? Em relação à nomenclatura. Educação física, educador físico, profissional de educação física, qual a denominação correta? A partir de 1º de setembro de 1998, a educação física foi regulamentada. Ela passou através da criação do sistema CONFEF-CREF, que são os órgãos legitimadores da profissão. A partir daí, então, foi criada uma nomenclatura direta e especial para a área que é profissional de educação física. As outras denominações usadas acabam sendo neologismo. O professor de educação física seria uma subnomenclatura para aquele profissional que está atuando, literalmente, dentro da área escolar, enquanto professor. Mas, genericamente, a profissão forma profissionais de educação física. E como se configura o curso de educação física? Quais as modalidades que vocês oferecem, que vocês atuam? São dois grandes nichos de formação. A licenciatura, que ela forma especificamente profissionais para atuar como pedagogos, como professores, dentro dos muros escolares, atuando com o componente curricular de educação física, como todo mundo conhece, geografia, matemática e educação física no ensino básico, ensino fundamental e ensino médio. E, depois, um segundo campo, que é o campo do bacharel, que esse é justamente para atuação em qualquer nicho fora dos muros escolares. Então, tudo aquilo que foge ao campo escolar é a área do bacharel e tudo aquilo que é afeto à educação é a área do licenciado. E o campo de atuação para esse profissional, professor? Olha, vem crescendo muito. Com certeza, a educação física, como outras áreas do setor da prestação de serviço, sofreu um pouquinho com a questão da pandemia. Mas acho que desse limão, acho que a educação física soube fazer uma limonada. Porque a questão da saúde mental e da saúde física ficou muito evidente na população brasileira. E muita gente começou agora, com essa reabertura do mercado, a procurar academias, profissionais de educação física. Está crescidíssimo, né? Exatamente. Personal trainer justamente preocupado com essa questão da saúde física e da saúde mental, que ficou tão abalada durante a pandemia. E para poder minimizar também o aparecimento de patologias silenciosas, como depressão, diabetes, hipertensão, a própria obesidade que cresceu muito, né? Nesse período de reclusão. Então é um campo que vem crescendo muito e as faculdades têm tido muita demanda, muita procura por alunos. Certo. Porque tem uma diferença, né? Em quem se forma em licenciatura e quem se forma em educação física, né? O campo de atuação é diferente para esses dois profissionais que entram no mercado. Isso, é o licenciado e o bacharel. O licenciado, ele é literalmente um professor, ele é um pedagogo, né? E o bacharel é aquele que vai trabalhar mais como um técnico desportivo, com preparação física, com saúde, com qualidade de vida, com recriação, mas não necessariamente educando. Professor, uma dúvida minha aqui. É muito importante que quem vá para uma academia reconheça o seu professor. Ele deve ter formação. Não, com certeza. Hoje a educação física, como eu mencionei, faz parte do rol de profissões da saúde regulamentadas. Então, é necessário. O exercício, ele funciona como um remédio, tanto no processo de cura, como de prevenção, de patologias. E para isso, a necessidade básica, basilar, é o profissional não só graduado, mas também registrado no sistema com o FF-CREF. Então, a gente deixa aqui a dica. Cada vez que você for procurar um profissional, procure saber se ele tem registro no Conselho Regional de Educação Física da sua região. Maravilha. E a importância da educação continuada para esse profissional? Parece que a demanda tem aumentado bastante e imagino que se projete também para a questão da educação continuada. Exatamente. A educação física, com a entrada dela, sobretudo na área da saúde, ela se torna uma ciência que está em constante mutação. Então, esse profissional precisa entender que a faculdade oferece só os conhecimentos básicos para ele poder entrar no mercado de trabalho. Depois disso, ele precisa se especializar. Ele precisa buscar uma área da qual ele vai estudar, vai se especializar e tentar oferecer o melhor serviço possível. Então, daí, as várias possibilidades de formação continuada, quer seja em cursos de curta duração, ou até mesmo lato senso, como a gente oferece aqui na região, justamente buscando atender essas demandas do mercado. Bom, professor, quem está nos vendo, nos ouvindo, nos assistindo de maneira geral e pensa em fazer o curso de Educação Física, o que essa pessoa precisa saber a respeito de um bom curso? Aquele curso que realmente tem um lastro na profissão. Olha, os cursos, eles têm que, no mínimo, estar antenados às necessidades da sua região. Precisa saber atender o seu mercado, né? Então, aqui em Ribeirão Preto, a gente tem uma cidade com bastante crescimento, uma cidade com bastante universitários, crescimento da faixa de idosos também muito grande, uma demanda da saúde também muito importante. Então, é muito importante que o aluno, o que está ingressando nesses cursos, busque conhecer a grade curricular e saber se essa grade está formando esse profissional para atender aquele mercado que está, hoje em dia, vigorando, quer seja na região onde o curso está sendo oferecido ou na região de onde ele pretende atuar. Bom, e quais seriam aí as principais habilidades, as principais competências desse profissional que já cai no mercado de trabalho? Exatamente. Ele precisa de uma atuação enquanto um líder, né? Toda vez que a gente está lidando com um grupo de alunos na escola ou alunos numa academia, durante uma aula de ginástica, durante uma aula de spinning, a gente tem que ter, antes de qualquer coisa, um espírito de liderança, de proatividade, né? Vontade de fazer exercício físico. E eu acho que o profissional de educação física, ele, de alguma maneira, ele não deixou de ser professor. E o professor, às vezes, é tão desvalorizado, né? Na nossa sociedade, mas nenhum professor, ninguém consegue tirar uma coisa que é intrínseca à profissão docente, que é a capacidade que a gente tem que ter de inspirar pessoas, de transformar vidas. Eu acho que é isso que o aluno tem, ou o profissional que está indo para o mercado de trabalho, tem que ter em mente. Essa capacidade de inflexão social, de inflexão do sujeito e transformar a sociedade que a gente vive. Professor, para terminar nosso bate-papo aqui, qual seria a sua palavra para quem nos ouve, para quem nos assiste e tem interesse em seguir a carreira de educador físico? Olha, é uma profissão maravilhosa, uma profissão que mistura com várias outras áreas, filosofia, psicologia, a própria medicina, a própria fisioterapia. Então, quer dizer, você acaba mesclando um rol de conhecimentos na área pedagógica, na área da saúde, na área de conhecimento humano, na área de conhecimento social. Então, uma profissão que está aí crescendo, que todo mundo vai precisar. Quanto mais a gente procura um profissional de educação física, menos a gente procura uma farmácia, um hospital, um tratamento médico, né? E menos, então, a gente onera a nossa sociedade, onera o nosso estado, teoricamente, para solucionar problemas de saúde. E a nossa saúde mental também. Exatamente. Então, a prevenção, o exercício é o melhor remédio e é talvez um dos remédios para quase todos os males da nossa sociedade atualmente. Muitíssimo obrigada pelas suas informações. O Moura Lacerda Cast ouviu o professor, doutor José Eduardo Costa de Oliveira. Muitíssimo obrigada, professor. Eu que agradeço. E nós esperamos vocês no nosso próximo podcast.